A Prefeitura de Joatuba, no estado de Minas Gerais, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público, a fim de contratar 65 profissionais com ensino médio, técnico e superior sob o regime estatutário. Dentro do quantitativo de vagas acima mencionadas, encontram-se as reservadas para candidatos, que se enquadrem nos itens especificados no edital em nossa loja. Interessados devem se inscrever entre os dias 24 de maio a 23 de junho de 2022, no CINE, localizado na Rua Antônio Dias, número 130, centro. Como forma de classificar os inscritos, será realizada prova objetiva de múltipla escolha, com questões de língua portuguesa, informática, e conhecimentos específicos. A previsão é que esta avaliação aconteça no dia 17 de julho de 2022. Haverá ainda prova de títulos para os cargos de nível superior. Para mais informações acesse em nossa loja, o edital de abertura completo, bem como o material para estudos.